Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e eu tô doido demais porque o episódio 2 da segunda temporada de Loki acabou de sair e olha, tá sensacional e nesse vídeo eu vou trazer as primeiras impressões, assim, um vídeo mais direto, sem grandes edições, contando o que que eu achei e o que que aconteceu nesse segundo episódio da segunda temporada de Loki, porque olha, o episódio foi muito bom realmente. Não foi tão misterioso quanto o primeiro, mas deixou várias lacunas em abertas, principalmente relacionado àquele tear do tempo e também ao futuro da TVA com relação a Sylvie, só aumentou os problemas, sim, e a coisa ficou realmente complicada porque vai ter muita coisa relacionada ao futuro da TVA e a Sylvie tá envolvida nisso, tá? O episódio começa com o Loki Mobius indo pra 1977, numa premiere de cinema lá, encontrar Brad, que na verdade é o Agente X5, que tinha desertado, tinha saído da TVA pra voltar a sua vida e virar um ator famoso. Depois de uma grande perseguição, eles acabam prendendo ele e aí tem umas cenas que são bem legais, que é eles prendendo o Brad e tentando descobrir aonde tava a Sylvie e também descobrir o que que tinha de alterado naquele dispositivo que é o Temp Pad. Sim, exatamente, sim, exatamente isso. E aí, depois de muita conversa, muita treta, eles conseguem finalmente descobrir, ele acaba entregando. Depois que o Loki volta a ser vilão de forma totalmente vilanesca ali, tendo como um deus da mentira realmente, né, torturando o cara lá, o X5, nem chega a torturar, ele só faz um terror psicológico, assim, não é nada assim de pesado, nada demais, e acaba descobrindo realmente. Enquanto isso, o Obi criou um aparelho pra arrumar o tear do tempo, que tava todo errado, né, tava todo cheio de problemas, com as ramificações todas saindo de controle e tudo prestes a ser destruído, porque aquilo ali vai sobrecarregar. Ele cria um aparelho, ele chega lá, naquela sala que parece a sala de entrada dos X-Men, e aí, acesso negado, ele não consegue abrir a porta do tear, e aí ele revela que só o aquele que permanece com o escaneamento da áurea temporal consegue. E aí, eles precisam da Miss Minute pra conseguir isso. Mas, depois disso, eles vão, né, o Loki, o Mobius e o X5, lá pra aquela terra onde tava a Sylvie, lá naquela ramificação, onde ela tava trabalhando no McDonald's, tava feliz e tava realmente vivendo aquela vida de boa, era o que ela queria pra ela. E aí, tem uma grande mudança nesse sentido, porque eles vão conversar lá, né, o Loki chama ela pra conversar, tudo, vão conversar, ela não queria muito contato com a TVA e nem com ninguém, nem com o Loki, ela queria só viver aquela vida. E aí, se descobre que uma daquelas juízas que foram perseguir a Sylvie, estavam podando todas as ramificações em que a Sylvie estava, até descobrir realmente qual ramificação que ela tava. Como eles não sabiam qual que ela tava, eles iriam podar todas. E isso é muito louco, porque acabou matando milhares de pessoas, aí acabou tendo um conflito ali, né, entre o Loki, a Sylvie e o Mobius, com essa facção da TVA aí, eles conseguem vencer, conseguem parar com aquilo, mas destrói várias linhas do tempo, várias variações ali, dessa linha do tempo onde tava a Sylvie. E é uma tragédia total, e isso realmente deixa todo mundo muito tocado, inclusive a Sylvie, quando chega na TVA, ela se dá conta que fizeram uma coisa terrível. E a Sylvie, que tava muito de boa lá na sua casa, no McDonald's, trabalhando numa linha do tempo qualquer, ela viu que a TVA realmente é algo tenso demais, é algo realmente que não é legal. E isso vai ter problemas, porque o Loki, quando encontra ela, fala que viu o futuro, que teve no futuro, e viu que tava tudo se destruindo no futuro, e que viu a Sylvie lá. E esse é o grande problema de tudo, porque eles acham que a Sylvie tava envolvida nessa destruição da TVA, que pode destruir, inclusive, todas as linhas do tempo. Então, quando a Sylvie viu que podaram várias ramificações ali, no tempo que ela tava, ela ficou com sangue nos olhos, ela não queria mais viver aquela vidinha ali, trabalhando ali, de boa. Ela vai iniciar uma vingança, porque ela pegou um aparelhinho ali, um aparelhinho amarelo, com umas luzinhas ali, que não dá pra identificar bem o que que é. E aquilo ali, ela vai começar a vingança. Então ela vai atrás de destruir a TVA, muito provavelmente, então o que tava acontecendo no futuro da TVA, que apareceu no primeiro episódio, tem a ver completamente com a Sylvie. Depois eu vou fazer mais vídeos explicando, com todos os detalhes, tudo isso. Então, se você não quer perder absolutamente nada, todos os detalhes de Loki, de toda essa temporada, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like bacana, pra você não perder absolutamente nada. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa, e mais um vídeo falando de Loki. Daqui a pouco tem mais vídeos, já de manhã cedo, com mais análises, pode ter certeza disso. Até mais!